Gente, aqui no Cidade, gente, olha o dono de uma farmácia, ele não aguenta mais, ele tá desesperado por conta da insegurança. Olha as imagens aí no Cidade, o pessoal trabalhando, de repente, né, esse pessoal vai ser surpreendido, é claro. A insegurança total. Segundo o dono, então, ele é alvo de vários furtos frequentes na loja. Nós temos uma matéria e a gente vai ver agora. Coloca no ar. A mulher caminha pela farmácia com duas crianças. Ela se aproxima e finge olhar os preços. Em poucos segundos, pega dois perfumes avaliados em mais de 350 reais e vai para um corredor. Depois que olha para os lados, esconde os produtos no quebra-sol do carrinho, onde está um dos meninos. Ela continua no estabelecimento e, antes de sair, compra um pacote de fraldas. Repare que, na fila do caixa, pede para uma criança não se aproximar do carrinho. Depois do furto, sai andando tranquilamente pela rua, como se nada tivesse acontecido. Os funcionários não desconfiaram da mulher no momento do crime e só perceberam que os perfumes foram levados horas depois. A farmácia conta com 17 câmeras de segurança e nem o sistema de monitoramento evitou o crime. O proprietário ficou surpreendido quando consultou as imagens e viu as crianças. É revoltante. Você vê uma mãe que devia dar o exemplo, né? Ela vai na contramão, trazendo crianças para acompanhar ela num furto, né? Esse aí é o exemplo que ela está dando para os filhos dela, né? Esse outro flagrante mostra a ação de três mulheres em setembro do ano passado. Duas entram primeiro e fingem olhar as fraldas, mas preparam os produtos que são furtados em uma prateleira. A dupla vai para o carro e uma comparsa entra na loja. Vai direto até onde estão os materiais escolhidos. Manda mensagem para confirmar e na sequência as três fogem. Aqui dentro temos 17 câmeras, são câmeras bem nítidas, né? Qualidade muito boa de imagem, mas isso parece que a pessoa não enxerga ou ela quer ficar famosa. E olha que tal, hein? Chega de mandar mensagem. Essa aqui mesmo, essa fralda que você quer, deve ter criança na casa dos ladrões, hein? Com certeza. Logo, logo essa quadrilha vai cair, porque as imagens são boas e mostra o rostinho ali das bandidas. Mudamos? 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 Mudamos?